A gente hoje tem uma convidada muito especial pra essa live de hoje que é a Mércia Santos, minha inesquecível da turma 3 e ela vai contar pra vocês um pouquinho aí da trajetória dela como ela me conheceu, o que aconteceu na vida dela e eu acho que vocês vão gostar, pode ser que se identifique também com a sua história aí do seu lado então vamos esperar a Mércia entrar Oi Mércia! Oi! Tudo bem? É Mércia mesmo, né? É, Mércia! Ah, então tá bom, porque às vezes podia ser algum erro de digitação Falei, será que eu tô com o nome certo? É Mércia! Muito prazer, Mércia! Muito bem-vinda! Tô muito feliz de poder conversar com você, de te conhecer presencialmente aí no online, né? Mércia, se apresenta pra gente e conta pra pessoal quem é você, de onde você é Fala um pouquinho sobre você Então, meu nome é Mércia Eu sou de Ilhéus, aqui na Bahia Ilhéus, na Bahia! Que delícia! A terra do cacau! Isso, e das praias lindas! É, que legal! Tenho 31 anos, sou formada em nutrição, mas nunca atuei, me apaixonei no dia da formatura pela confeitaria Sério? No dia da formatura? Como assim? Na verdade, assim, né? Minha mãe é da confeiteira, mas aí não deu certo na confeitaria, então eu já tenho um pé na confeitaria, né? Aham! E aí a gente sempre fez os nossos bolos em casa mesmo, os doces, porque a gente aprendeu com ela E aí, quando eu me formei, eu fui procurar, né? Pra fazer os orçamentos dos bolos e eu achei muito caro Eu me dava, ai meu Deus do céu, porque esse povo come um absurdo! Agora tá bem do eu! Não tá bem do eu porque, né? Que na verdade não é um absurdo, é um preço justo E aí, eu queria fazer o meu próprio bolo, né? Porque eu não tinha condições de pagar E aí fui procurar, fazer curso Aí fiz um curso aqui, um curso ali e acabei fazendo o meu próprio bolo E aí eu nem adorava a nutrição, eu já fui pra confeitaria E fiquei na confeitaria Olha só, isso foi quando, Mércia? Foi em 2014 2014, então seis anos atrás E daí? O que aconteceu de lá pra cá? Daí eu não dei a cara pra bater na confeitaria, né? Eu ficava aqui, fazia um bolinho ali, fazia uma coisa aqui Mas nunca me mostrei, né? Eu sou muito vergonhosa Eu sou extremamente vergonhosa Quando você colocou assim lá, né? Quem quer fazer a live? Eu botei eu Aí você falou comigo, eu fiz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não quero mais fazer esse negócio E agora eu vou dizer não Mas aí eu falei Não, se eu quero realmente viver na confeitaria É isso que eu quero Eu tenho que me jogar, né? E eu só vim me jogar mesmo Tem uns dois anos mesmo Que eu falei assim Não, é disso que eu quero viver É isso que eu quero fazer E eu tenho que ir Começar E daí, nesses últimos dois anos Antes de me conhecer O que aconteceu, assim? Como foi a tua trajetória? Antes de te conhecer Assim, eu ainda Eu acho ainda que eu sou iniciante, né? Porque é difícil Te faz um curso ali Um curso aqui Mas eu ainda não tenho, assim, aquele boom de explosão de encomendas Mas fazendo sempre uma história Que tentando ainda me colocar Ainda no mercado de trabalho, né? Fiz vários cursos Vários, vários Já fiz curso de doces finos Já fiz curso de bolo Bolo de pasta americana De flor de açúcar Né? Você tava muito aprendedora E pouco fazedora, então E pouco fazedora Certo E aí Antes de te conhecer, né? Eu tentei entrar no mercado de casamento Antes de te conhecer E aí? Como foi? Não foi sucesso Porque, assim Eu tentei entrar no mercado de casamento Já tem três anos Que eu tentei entrar no mercado de casamento Isso foi quando eu me casei E aí Eu fiz meu próprio bolo Fiz os meus doces E aí eu falei assim Ai, gente, é isso que eu quero É isso que eu gosto É casamento que eu quero Sabe? Eu participava de um grupo de noivas E aí eu pedi Eu sou encantada por esse mundo É esse, é esse E aí eu tentei entrar Falei com as meninas lá do grupo Que eu fazia bolo Que eu fazia doces Só que, assim Uma coisa que eu aprendi no curso É passar confiança Aham E eu não passei confiança Você não é a pessoa que conhecia Você ainda não tinha essa confiança toda Essa confiança toda E os meus doces também não eram tão Tão bonitos São casamento quanto deveriam ser Eu não sei No meu casamento mesmo Não teve doces muito sofisticados Porque eu não sabia fazer Eu sabia fazer O simples, né? Sim Isso E aí eu fiz e tal É... Mas... Aí eu também fiz da minha irmã também A gente fazia o mesmo ano Foi Mas aí a gente tentou E eu não consegui Né? E aí... Tá me ouvindo direito? Tô te ouvindo bem Tá ouvindo bem Mas antes Do meu casamento E tudo Eu já tinha Recebido propostas De fazer bolo de casamento Meu primeiro bolo de casamento Eu recebi a proposta Foi bem antes do meu casamento Foi o quê? Foi em 2015 Mais ou menos Uma amiga minha Mais ou menos De negócio Isso Uma amiga minha Veio e falou assim Você tem que fazer meu bolo Aí eu falei Pera Você tá louca Eu não posso fazer seu bolo Eu não tenho experiência E aí eu bati o pé Eu falei pra ela Não Eu vou te Vou te indicar Uma confeiteira Ela é ótima Maravilhosa E aí eu indiquei Você não aceitou Eu não aceitei É aquele negócio A oportunidade Como você fala A oportunidade A sorte A oportunidade Com a preparação E no casamento dela O que aconteceu? Agora Eu O bolo dela Estava coto Os noivinhos O bolo dela Estava torto Os noivinhos Perdeu a cabeça Meu Deus Eu olhei pra ela E pedi perdão E falei Eu faria melhor E aí foi quando Eu comecei a fazer Os cursos Né? Olha só Pra poder aprender A pelo menos Fazer um bolo certo Né? Porque eu indiquei Um bolo errado Então eu vou fazer Um bolo certo Quando a minha irmã Mais velha casou Ela disse Nessa Você vai fazer um bolo E aí foi Da minha irmã Mais velha O primeiro bolo De casamento Que eu fiz De dois andares Alguns bolo E aí eu fui fazer Um curso Porque eu queria Entrar no ramo De casamento Né? Só que Meio assim Eu estava assistindo Uma Uma aula A sua hoje E você falou Que ficava Meio com medo Assim Será que tá bom Com É Esperando o cliente Falar Com medo Assim Meu Deus Só que vai acontecer Né? Eu tenho que Com esse sentido Que o cliente vai achar Fico nervosa Né? Com os feedbacks Dos clientes E No meu casamento Aí eu Falei assim Não Depois do meu casamento Eu fiz É isso que eu quero E aí fui, né? E aí eu não consegui E aí você conseguiu Fechar casamentos Nesses últimos dois anos? Então Aí eu me associei Assim Né? Com uma Uma Cerimonialista Que na verdade Ela era cerimonialista E ela também era Duna de um buffet E aí Ela sempre Encomendava Bolos Comigo Fiz Bastante Bolos Com ela Bolos Os doces Ela Eu fazia alguns Bem simples Mas não muito Bem casado Fiz também Só que Era uma Uma Parceria Vamos dizer assim Só de uma mão Porque É Eu não sentia Nela Que ela me Falava de mim Fazia propaganda Falava quem fazia Os bolos Os doces Era como se ela Fizesse Ela como se Fizesse terceirizando Ela terceirizava Mas não falava Que era De quem era Da onde era Então Querendo ou não Eu perdi muito Com isso Né? Ganhou a encomenda dela Mas deixou de ganhar Novas encomendas Por indicação Novas Por indicação Isso E aí Eu Me Eu Pensando Assim Né? Na minha trajetória Eu vejo assim Que hoje Se eu tivesse entrado Na Três anos atrás Não ramo de casamento Eu teria Sofrido Muito Porque É Eu não sabia Assim, né? Que tinha que fazer Contrato De crer muito cru Assim Pensava que era Um mundo de fantasia Né? Que era só entrar Fazer o doce Fazer o voo E Tava Isso Mas aí Fazendo o seu curso Eu vi Gente É um mundo É muito aluno Como que eu entrei Aí na sua história? Então vamos Chegar no curso Mas eu quero saber Como que você me conheceu A gente É O Google Ele é stalk Né? Você clica em uma coisa Ele Rapidinho Ele Então eu fazendo Muitos cursos Tinha E apareceu lá Você falando Né? Quero fazer o curso Aprender Não sei o que Eu fiz Olha Vamos Fazer, né? Esse curso Gratuito Né? As imersões E comecei A fazer As imersões Com você Aí Participava das lives Né? E aí eu falei assim Nossa Ela fala bem Deve Ela deve ser muito bom E aí Uma live sua Eu mandei assim É Porque eu tinha prometido Eu tinha feito É A gente faz todo ano Né? Aquele Planejamento Né? O que você vai fazer O que você não vai fazer E eu tinha prometido pra mim Esse ano Não vou fazer Nenhum curso Vou tocar Nos cursos Que eu já sei Eu vou botar a mão E tal Aí em uma das suas lives Né? Aí eu Mandei assim pra você Eu mandei assim E a proposta Minha proposta Desse ano Era não fazer nenhum curso Aí você falou Que a gente não deveria É Colocar esse tipo de meta Na nossa vida Porque aprendizado É sempre bom Eu fiz Olha Ela me ganhou aí Olha só Que legal A gente não pode colocar A gente não pode colocar Esse tipo de meta Na nossa vida E a meta é não aprender nada Não dá, né, gente? Não é Na verdade Não era nem não aprender nada Era simplesmente Focar naquilo Que eu já sabia Pensando que eu sabia Muita coisa, né? É Porque aí O que você reparou Quando você entrou no curso? Tipo, em comparação Com os muitos cursos Que você tinha feito O que tem de diferente No meu curso? Então, o diferencial Do seu curso É que Você Você deixa bem claro Você tem que Ter metas Porque os outros cursos Simplesmente falam assim Você vai ganhar Três mil reais Aí você fica no pensamento Eu vou ganhar Três mil reais Só que no seu curso Não é assim Você Aí você Sempre foca nisso Você pode ganhar Três mil reais Ou mais Mas Você tem que Ter a sua meta Né? E aí no curso Você Ensina A gente Ter essa meta A gente Vai aprendendo Passo a passo A ter essa meta A concluir essa meta Né? Eu achei muito interessante Isso do seu curso E também O que eu achei Bem interessante Foi que Com coisas simples Com atitudes simples Porque antes Isso eu aprendi Nos cursos de imersão Que é bastante importante São conteúdos riquíssimos As imersões São mesmo Riquíssimas Então, olha só Pra mim Uma coisa que me deixa Muito feliz É o fato de ver Assim que você é uma pessoa Que investiu muito em cursos Né? Tinha algum retorno Claro Mas, assim Não tava conseguindo Encontrar certinho Alguma coisa que realmente Fosse eficiente pra você Mesmo com medo De investir em mais um curso Porque era algo que você Não tava muito afim de fazer Você arriscou E entrou num curso Totalmente diferente Né? E aí? Eu quero saber assim Exatamente isso Eu quero que você Me fale a respeito Do meu curso Em comparação aos cursos Que você gastou Se te agregou mais valor Você já falou que sim Mas eu quero que você fale Pra mim Exatamente assim Em comparativo Tipo Com os cursos de doces Não com outros cursos De bolo Nem nada assim Mas com o curso de doce Que você já eventualmente fez Se foi muito mais caro Ou se valeu Cada centavo Como que foi essa questão Do preço também Fala pra mim um pouquinho Sobre isso Mérsia Então O curso que eu fiz De doce fino Ele tinha muito tempo Então ele era bem mais barato E foi presencial Então Aqueles cursos de Dois, três dias Né? O básico mesmo O básico do básico O diferencial do seu curso É que A gente aprende A lidar com a noiva A lidar com os pais Da noiva também, né? A gente aprende Aquele O módulo de contrato Perfeito Eu não queria saber Fazer um contrato Daquele Assim Com cláusula por cláusula Por que colocar Né? Aquilo na cláusula Como trabalhar Como falar com a noiva Atendimento de noivas, né? Como falar com a noiva Ou se Você quer fazer doces Finos E quer ser só debutante Ou conversar com um debutante Ou conformando Né? Você Você aprende A se portar Para aquele cliente Né? Eu 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 digo assim Que não é só um curso De De doce É um curso Onde você vai aprender A falar Também A vender o seu peixe, né? O método de preciazão também De como você Com o olhar Com o gesto Você consegue Perceber E trocar E fazer Reverter aquela situação Né? Eu É um curso muito rico Muito bom Eu amei o curso Estou amando ainda E você está atendendo noivas Nesse período Mesmo Tando sem festas Como é que está isso? Não Eu ainda não estou atendendo noivas Ainda Eu ainda estou atendendo Ainda os meus clientes Que eram de festas normais Assim As noivas ainda Não estão vindo até a mim Mas Vão vir Que Estamos Com certeza Estão mais sofisticados Estão mais gostosos Sim Outra coisa que eu aprendi No curso Né? Os brigadeiros Perfeito Agora você mudou O módulo todo De brigadeiro Nossa Deu uma enriquecida No curso Assim que eu fiz Meu Deus É muito bom A gente já regravou O de chocolate A gente já regravou O módulo 8 Que são as babarroosas Vai ser tudo substituído Nossa O melhor Mais completo Então muito legal ainda Para vocês É Está muito bom E Eu acho que O curso É um divisor de águas Né? Na vida De quem faz Você realmente Encontra a sua Roma Né? E aí Quando Quando eu conheci você Foi através Minha irmã entrou Minha irmã Sai daí Quando Quando eu conheci você Foi Através de oração Né? Estava assim Meio que perdida ainda E eu estava orando Fazendo uma novena Para o meu santo de devoção E eu falava assim Deus De um norte Eu preciso, né? E aí No quinto dia da minha novena Eu encontrei você Caramba Aí Foi No 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 final da minha novena Era no dia que ia comprar o curso E aí eu falei assim Gente Agora Eu lembrei Você pediu um Um novo E você vai Você encontrou o seu novo É onde você queria estar Que era em casamentos Então Se joga nesse Se joga no curso E faz E aí O preço Eu me assustei Porque eu não tinha Assim o preço Eu falei assim Vou Vou Dividir no cartão O preço foi ótimo É um preço justo Pagaria mais No curso Né? Porque é um preço bom Hoje fazendo o curso Vendo que sempre está em mudanças Pagaria mais No curso E aí Estou pagando ainda Porque eu dividi Em algumas parcelas Mas está dando para pagar Mas está dando para pagar Está ótimo E aí Muito bom Só tenho a agradecer Porque é muito Muito bom O curso Que legal E é muito feliz E amores que me esperem Porque Está muito bom Muito legal E aí Assim É uma coisa que eu gosto De falar para os inesquecíveis Que entraram da turma 3 E em diante Até da turma 2 Também Porque na verdade A primeira turma que eu abri Antes da pandemia A turma 2 Eu abri na primeira semana Da pandemia E aí Depois foram todas Na pandemia Né? E a gente está esperando passar Né? E o que eu digo é assim Que quem ainda estava tentando Entrar no mercado Ou que não tinha Nem pensado Entrar no mercado Né? De eventos Eventos Quando eu digo Gente, eu não falo de festinha em casa A gente fala de festa grande Que as pessoas pagam Enfim É Esse tipo de mercado É um mercado Que ele é muito movido à prova Então A noiva Ela quer ver a mesa Que você já fez A noiva Ela quer ver O outro evento Que você fez E a gente está num momento Em que a gente não está tendo festas Então ter prova Neste momento É um momento Que não é o mais adequado Né? Assim que tudo isso passar O trabalho principal Vai ser de conseguir O primeiro Segundo evento Porque aí São os eventos Que vão ter que confiar em você É o que eu falei Quando eu fiz a minha turma Número 1 Quando eu abri a turma Número 1 Eu fiz as lives Né? Eu tinha bem menos público Né? As minhas lives Normalmente tinham Oito Dez pessoas E eu falei pra eles Falei o seguinte Gente, você tem que confiar em mim O curso não está todo pronto Eu vou entregar Seis, sete módulos Mas eu pretendo ter Doze, treze Agora já tem quinze Né? E eu estou gravando Eu estou entregando Eu não entreguei o curso Na compra Eu levei quase dois meses Para entregar para a turma 1 Porque eu entregava Três módulos Daí lá de duas semanas Eu entregava mais dois módulos Porque eu estava gravando E colocando o curso lá dentro Mas eu não tinha prova Eu não tinha como mostrar Para eles Uma coisa que Ah, veja as milhares de alunas Que eu já atendi Porque eu não tinha Né? Eu tive que falar Confia em mim Eu te prometo Que vai dar certo E várias pessoas confiaram Né? Várias pessoas confiaram E entraram E depois elas viraram A minha prova Para a turma 2 Para a turma 3 E hoje Né? Você está fazendo prova Para a turma 5 E é assim que acaba acontecendo Então fica mais fácil Depois fica mais fácil Porque você tem prova Então para conseguir Às vezes a primeira A segunda A terceira Às vezes a estratégia É de fazer talvez Um pouco mais barato Talvez dar um presente Aí é uma questão de estratégia Para conseguir entrar Para ter a prova Porque sem a prova Você não vai conseguir O dois Nem o três Nem o quatro Né? E aí as coisas Vão começar a se encaminhar Então Paciência É uma coisa Que tem que andar Junto com a confeiteira Né? Hoje eu posso olhar Para trás E dizer Beleza Realizei 2.100 casamentos No meu primeiro ano Que foi o ano de 2008 Realizei um No segundo ano Que foi o ano de 2009 Eu já atendi Mais ou menos 50 eventos Né? Na geral Um pouco menos Uns 40 eventos Aí no ano de 2010 A gente já foi Para perto de 60 70 eventos E a gente foi subindo Recorrentemente A grande virada Foi mais ou menos Para quatro anos De empresa Que daí assim Tipo Até o meu quarto ano Eu tinha Quarto Quinto ano De empresa Eu tinha realizado Cerca de 350 eventos E aí Em um certo momento Tipo Dobrando o tempo Eu já fui Para 1.200 Então assim Foi muito Rápido Depois Depois é muito Maior Né? Então Paciência No começo É legal É importante Acho que você está Super certa E também Sabendo Não A minha Roma é essa Eu vou chegar lá Eu sei onde eu quero chegar E eu vou E você vai De fato Não tem a menor dúvida E Eu faço Né? Aqui No meu Aniversário De 31 anos Agora Eu fiz Uma babá roada E fiz Um mini Tiramisu E aí Minhas irmãs Meu Deus Por que você não aprendeu A fazer isso antes Para fazer No nosso casamento Eu fiz Eu não conheci Para ele Para poder fazer Aí Elas ficam falando Gente Está lindo demais Bora casar de novo Bora fazer uma festa Para a gente Fazer As coisas Para poder mostrar Então Todo aniversário Agora Daqui de casa Das minhas irmãs Eu procuro fazer Uma coisinha diferente Para fazer foto também Para poder ter A prova Toda a prova Para colocar no cardápio Né? Até para Para precificar O O O doce Né? E aí Para poder fazer Um casca comendo Que é o que eu gosto Eu fico empolgada Eu fico empolgada E agora Eu estou lembrando Que teve uma vez Que eu estava Aqui em casa E aí O telefone tocou Era uma moça Me perguntando Se eu fazia Bem casado Aí eu falei Para ela que eu fazia Bem casado Aí perguntou Se eu fazia bolho Eu falei Que fazia bolho Que fazia doce Aí ela me perguntou Mas você monta a mesa? Eu fiz Não entendo Como é que monta a mesa Eu falei para ela Não, eu não monto Normalmente Quem monta a mesa É as pessoas que arrumam Porque eu não sabia Que eu podia montar a mesa E eu também Não sabia montar Uma mesa bonita Né? Agora eu sei Que eu aprendi no curso E aí Ela perguntou Você tem Os pratos As coisas Para colocar As peças E aí Aqui Na região A confeiteira Normalmente Ela não tem as peças Quem tem as peças É o buffet É a arrumação Eu falei para ela Não Aí eu expliquei Que é ela Que eu não tinha Que aluga Que já é uma coisa A mais Para a confeiteira Que a gente aprende É uma coisa a mais E aí Ela disse Ah, então tá bom Aí dois dias depois Ela disse Que fechou tudo Com Outra pessoa Que fazia isso tudo Eu fiz Olha, perdi Agora não perde mais Porque agora Você sabe como responder De uma forma Mais persuasiva Né? E você não precisa Jogar tudo na cara Não tenho Mas eu vou alugar Não, eu tenho Eu te passo o preço E daí você vai alugar Enfim Ou eventualmente comprar E você decide Né? Você aprende muita coisa Muito legal Mércia Deixa eu te perguntar Uma coisa Se eu pudesse Entrar na tua cabeça Apagar tudo O que você aprendeu Mas você ficasse Com a sensação De exatamente O que você aprenderia Se você fizesse Meu curso Quanto você pagaria Pelo meu curso Hoje? Três vezes mais Três vezes mais Olha Vale, né? Tem muito conteúdo E pras pessoas Que falam assim Ah, não tenho Como pagar Vai aprendendo Nas imersões Vai juntando dinheiro Pra poder aprender Porque vale Muito a pena Muito a pena Muito legal E as imersões É muito boas também São conteúdos maravilhosos Tanto que os inesquecíveis Sempre assistem A imersão Toda vez que eu lanço O pessoal tá lá Em massa assistindo Mesmo sabendo Que o conteúdo Vai pra vocês No curso O pessoal assiste Eu assisto mesmo E as aulas São maravilhosas Não são aulas cansativas Dá pra você ver E ver várias aulas Ao longo do dia Não a aula que você assiste E para e fala Ai meu Deus Espera aí Para poder assistir Não Você faz um Como é que fala Na Netflix Faz um Veriflix Veriflix Você faz um dia inteiro De aula sem cansar Porque o conteúdo é bom É bom Porque as vezes O pessoal se assusta Quando eu digo Que tem mais de 30 horas A aula Mas são 30 horas Aulas bem leves Bem leves E não é nada repetitivo Não é aquela coisa Que eu fico repetindo A mesma coisa Eu vou muito ao ponto São aulas assim Isso Vai muito ao ponto É assim Você pode fazer assim 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 Tem as variações Você fala Pode fazer assim E a gente vai se adequando Sim É muito bom Legal Queria te pedir Mércia Que você desse um depoimento Agora pra mim Falando pra uma pessoa Imaginária Do outro lado Que seria uma mulher Mais ou menos Na tua faixa etária Que talvez Estivesse querendo Entrar na confeitaria E talvez Estivesse gastando Muito com vários Pequenos cursos O que você diria Pra ela Se ela tivesse Na dúvida De entrar no meu curso Falaria pra ela Se vale a pena Você investir Invista neste curso Porque ele é completo Ele vai ajudar Você a crescer Na confeitaria Ajudar você A achar O seu lugar De trabalho E vai fazer Só você crescer Mais e mais Legal Aqui eu tô crescendo A cada dia Com esse curso Assisto Quero colocar tudo Em prática Então vale muito a pena Legal E aí Esse ano Chega de investir Em curso Ou ainda tem outros Pela frente Esse ano Agora Agora você tem Que pôr em prática Agora Você precisa Pra ganhar dinheiro Agora Esse ano Chega de fazer curso Né Porque Se quiserem Bolo De casamento Com flores Eu sei fazer Se quiser Doces maravilhosos Eu sei fazer E agora Você vai viver Também É verdade Sei fazer Então Esse ano Só botar a mão na massa E aprender A fazer Tudo direitinho Aprender A Organizar Minha produção Né Que no curso Também você Aprende A organizar Tudo direitinho Né E não fazer Tudo na correria Teve Eu peguei Eu fiz Um 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 evento Assim Um aniversário Né Que eu peguei Bolo Doce Cupcake E aí Eu fiz Na hora Eu fiz Bastante Eu nem senti Minha mãe Também tá assistindo Mãe Sai Eu nem senti É porque Ela sabe O quanto Eu sou vergonhosa A primeira vez Que minha mãe Entrou numa live Minha Eu até Travei No meio Da live Eu me embananei Inteira Pra explicar O que eu tava Explicando A primeira vez Que minha mãe Entrou Eu fiquei Muito nervosa Agora eu já Tô Ela sabe Ela sabe O quanto Eu sou Vergonhosa O quanto Eu não falo Então Tá me vendo Aqui Eu sei que Elas estão ali Meu Deus Eu não acredito Que ela tá fazendo Isso Não falou Pra ninguém Que legal O que eu O único que sabia Foi o meu esposo Eu disse pra ele Não conta Pra ninguém Mas Tô muito feliz Então De você também Quebrar essa tua Barreira Eu acho Que dia a dia A gente tem Que quebrar Nossas barreiras E uma coisa Que eu defendo Muito Eu ainda quero Falar mais Profundamente Sobre isso Dentro do curso É a questão Da confeiteira Aparecer A gente fala Sobre isso No curso Mas a gente Não precisa Profundar muito Só que É muito importante A confeiteira Conseguir Aparecer Eu sei Que nem Sempre é fácil Vencer A timidez É uma luta Diária Eu já falei Pra vocês Eu era muito Tímida Eu sofria Bullying Eu não conseguia Falar em público Sem ficar vermelha Roxa Azul Trementeira Saia a voz E eu fui Trabalhando isso Ao longo do tempo Porque eu percebi Que bons Vendedores Tem que saber Falar E a gente Tinha um estigma Pelo menos Eu tinha Não sei se Era um estigma Geral Mas eu tinha Dentro de mim Que vendedor Era uma profissão Assim Média Tipo Vendedor de shopping Vendedor de net Tipo Desse saindo de rua Vendendo as coisas Eu acho Que não é Não é Tá gente Pelo amor de Deus Era um estigma Que eu tinha Um preconceito Que eu tinha E hoje Eu vejo Que um bom vendedor É uma necessidade Básica De qualquer pessoa De qualquer profissão Quem não é Um bom vendedor De si mesmo Não consegue Se destacar Na sua profissão Então Uma parte Da boa venda É você conseguir Sim Quebrar Seus paradigmas E começar A aparecer Mas pensa Que a gente Tá trabalhando Com pessoas Que vão Deixar Nas nossas mãos Três Quatro Cinco mil Reais Em um único Evento Essa pessoa Só vai Sentir Confortável Sabendo Aonde Ela tá Deixando Esse dinheiro Com quem Ela tá Deixando Pessoas Se conectam Com pessoas Você é uma moça Muito bonita Tem um sorriso Muito bonito E eu acho Que você Tem tudo Pra aos poucos Cada vez mais Quebrar esse paradigma Então eu te estimulo Sim A fazer aquele Tal do destaque Do quem sou eu Começar A arriscar E eu tava Falando isso Eu mostrei Até pra uma Inesquecível Não me lembro quem Agora Eu encontrei Um stories Que eu fiz Em outubro De 2018 Foi o primeiro Stories Que eu fiz Outubro De 2018 Porque eu tinha Já gravado O programa Da Ana Maria Braga Mas ele não Tinha ido Pro ar ainda Então eu já Postava stories Diariamente Mas eu não Aparecia Nunca E aí De vez em quando Aparecia numa foto Tipo Não nos stories Nos stories também De vez em quando Aparecia numa foto Às vezes eu Numa mesa de doces Sorrindo Só assim Não fazia nada E o meu primeiro Stories Que eu fiz Em outubro De 2018 Ficou horrível Eu achei aqui Nos arquivos É muito engraçado Porque eu aperto O botão Daí eu fico assim Para a câmera Aí eu Oi gente É muito artificial Mas eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu vi Eu achei ruim Mas postei assim mesmo E aí Hoje Olhando mesmo Os stories Que eu fazia Nesse começo de ano Quando eu já comecei A fazer um pouco mais Eu vejo Quanto eu melhorei Mas tudo na vida É prática E ter uma conexão Com o teu cliente Faz com que o cliente Queira sim Depositar mais dinheiro Na sua mão Ele se sente confiante Ele tem medo também Para ele 3, 4 mil reais Também não é um dinheiro De pinga Para alguns é Mas para a maioria É um dinheiro suado Trabalhado Então ele não quer arriscar Então eu acho muito legal Eu admiro muito A tua coragem De ter vindo Os meus inesquecíveis Eu tenho um questionário Que eu mando lá Para receber o certificado E acho que 60% Dizem que não querem Fazer live comigo Porque tem vergonha E eu fico com pena Por conta Né? Por conta que Poxa Que oportunidade De começar a aparecer Você perguntou Você faria um vídeo Aí eu botei Não E hoje eu estou aqui Na live Viu? Que coisa boa Eu fico feliz Porque é uma Mostra de que você Está disposta sim Eu acho que Quando a gente entende As nossas limitações Mas mais do que isso A gente luta contra elas Para a gente ser maior Ser melhor A gente tem chance De ir para frente Por exemplo O exemplo agora Da natação Que eu voltei a fazer Eu nadei muitos anos Eu fui uma boa nadadora Cheguei até a competir Então eu tenho Uma boa experiência com isso Mas eu estou parada Quase 10 anos Eu fiz natação Nos últimos 10 anos Acho que eu fiz duas vezes E eu não passei de três meses Por conta da correria Do dia a dia Acabei tendo que sair Porque eu não conseguia Tinha que faltar as aulas E aí eu falei Não, agora eu vou tentar Levar a sério Mas hoje eu nado Um quarto do que eu nadava Porque em termos de força De esforço Eu já não estou com a mesma Que eu tinha lá Então antigamente Eu pegava uma hora de aula E nadava 4 mil metros Que é super bom E agora eu estou nadando mil Mas eu estou Eu podia falar Não estou pronta Não estou boa E não vou ficar nunca mais Se eu não fizer Só tem um jeito Se eu começar Aí no primeiro dia Eu fiz mil Hoje eu já fiz mil 150 E a gente vai Entrando no ritmo Conforme a gente O corpo da gente Aguenta E muita dor nos braços Muita dor nas pernas Mas a gente vai que vai Porque é assim Que a gente faz Que a gente quer A gente dá um jeito Quem não quer Dá uma desculpa Mércia Então só tenho Te agradecendo Tá E a confiança O carinho E continue me contando Das suas conquistas Que pra mim É muito bom O que você pode Tofé em inglês É muito bom